Música Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Música 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 Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Música 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 Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Música 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 Quando for seguro, dê meia volta e retorne. 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 Peguei volta e retorne. E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?